Bom dia, estou aqui no bairro Castelo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento Apartamento de 3 quartos, um deles 100 suíte, um belíssimo apartamento Vou mostrar para vocês aqui, apartamento excelente Aqui toda a estrutura, aqui todo um ambiente aqui muito bom, a vista também muito boa Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui do acabamento do teto Aqui nós temos a porta de correr, dá acesso aqui a cozinha, cozinha com armários planejados na parte inferior e superior Também armário aqui na área de serviço, possui também aqui o banheiro Vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho Vamos sair da sala aqui Aqui nós temos o corredor com os 3 quartos, aqui nós temos o primeiro quarto Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Aqui nós temos o segundo quarto Aqui nós temos o segundo quarto Se vocês gostaram deste apartamento, venham acessar o nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita E aí